O paulistano é um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Fundado em 30 de novembro de 1900, tem 25 mil associados. Diariamente, cerca de 5 mil pessoas frequentam instalações modernas e de alta qualidade. Com mais de 40 esportes e títulos em diversas modalidades, as vitórias refletem o apoio e o trabalho. As instalações atendem a perfis e faixas etárias das mais variadas, com atividades constantes. São dois ginásios, sendo o principal premiado internacionalmente por sua arquitetura. E cinco piscinas, sendo uma olímpica, além de um campo oficial de futebol com grama sintético. Conta com 14 quadras de tênis, mais quadras de areia e espaços para esgrima, squash e muitos outros esportes. Tem ainda o tombado prédio social, com áreas diferentes para festas, encontros e reuniões. As cozinhas servem a diversos restaurantes, bares e eventos de vários formatos e estilos. Ao lado, um auditório e cinema dos mais modernos. Além dos recém-inaugurados espaços para cursos culturais. Acima, no edifício reformado, uma academia de última geração. No topo, o exclusivo bar do rooftop, com uma vista inigualável da região dos jardins. A atual gestão do paulistano investe na modernização dos processos internos mais eficazes e transparentes, com a contratação de consultorias especializadas em complais e governança. O paulistano tem sua força no passado e, no presente, está pronto para o futuro. O paulistano tem sua força no passado e, no presente, está pronto para o futuro.